E aí Você limpou a casa hoje? Você só pode estar tirando com a minha cara Olha isso, esses pratos sujos Você acha mesmo que eu trabalho o dia inteiro pra ver se imundisse? Não é que eu pedi isso Mas pediu isso Tá me desafiando? A cara, sua boca, muito mais Volta aqui, tu vai se arrepender do que fez